Bom dia moçada, bom dia Foi só falar Beleza, vamos indo lá, se eu parar agora ele vai apagar de novo Tem que esquentar É meus amigos, aonde eu venho eu trago o vento sul no bolso, não tem jeito Caraca mano, esfriou de um outro pra hoje E ainda pra ajudar uma chuva dessa cara Bom que seja pra lavar a alma né Vamos lá, vamos esperar, ver se dá uma acalmada Esperar não, vou continuar pescando, mas já tô com frio Vamos rezar pra que passe logo Me desejem boa sorte aí vocês que estão assistindo o vídeo Vou pegar um tucunaré ali agora, quer ver? Aí caralho, é boa viu, sai, 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 sai do pau Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Uh, é um tucuna cara Eu acho que é um tucuna, será? É um tucuna Caraca que amarelo lindo velho Bah, baita amarelo cara, coisa mais linda velho Amor Olha, por essa eu não esperava Que baita amarelinho Olha aí Se liga No cucuruto do bicho Rapaz Que lindo amarelinho Calma garoto E é um machão Galera Nossa senhora Aí meus amigos Aqui na represa de Mauá Acertei um belo de um tucunaré Amarelinho Olha aí que coisa mais linda Vamos já aproveitar para fazer a soltura Calma garoto Estamos gravando para o Youtube aqui também Olha aí Deve ter seus 45 mais ou menos Um belo de um peixe já Vai garoto Vamos lá Pescareira de caiaque Aqui no South Fish Brasil Sempre vai ter também Vamos lá Bom galera Essa eu não esperava Arremessei ali no pontinho Característico de traíra E entrou um baita Um amarelão Uma amarela Uns 45 centímetros Muito bom Eu até forcei ele Porque eu acho que era uma traíra E tirei do pau ali Deu certo Show de bola Vamos ver se tirar mais um ali É um machão Quem sabe tem a fêmea ali também Vamos lá Nada aí Aí cara Ai perdi Ai que batida linda Saiu do meio da sujeira Escapou Não acredito Não acredito Ai Ai tá no pau Vamos ver galera Se tá ainda aqui Vou deixar bem esticado E tentar ir em cima dela aqui Foi pro pau É muito azar galera Meu Deus do céu Cara Eu vou falar pra vocês Eu acho que não é meu dia de sorte Pô Tá difícil pra caramba O peixe não tá batendo Tá vento pra caramba Aí quando pega Ainda vai pro pau E estoura Cara do céu Vamos lá É brincadeira e nem essas bichurucas dessas pequenas não estão acertando vai aí então aí então tu não ia vir tu não ia vir tu não ia vir e olha o tamanho agora tu acertou né não só acertou como fez o dever de casa né minha filha botou o frog lá na na casa do chapéu né rapaz a primeira bocada tu errou hein vai na segunda também tu não perdoou né Nanica tu não tem tamanho para isso minha filha tá cheirinho do sol do ficho em brasil à distância vai embora vamos lá pessoal tá melhorando conforme o tempo tá passando aí tendo mais ações não tá fácil aqui um lugar de muito mais peixes que há me conto de mentira aí que até Deus duvida mas tá frio choveu né mudou o tempo a represa secou bastante também todos os fatores que não são bons mas vamos ver se quem sabe sua graciada aí com um troféuzão as vezes acontece vamos lá valeu visada agora vocês vão me dar licença e tem que fazer um serviço no mato lembre-se de trazer sempre um papelzinho que pode te salvar tu não quer perder e aí chegou a abrir até o sol e aí e olha aí que linda cara cinquentinha é verdona igual que eu peguei ontem é a cor da água né a nossa o que eu ia voltar eu sabia que ia voltar Vem cá Vem cá, neném Vem cá, neném Abre essa boca Abre essa boquinha Aê Insistência Aê moçada, ó Muita insistência Até que ela saiu Olha aí, ó Ixi Essa não escapava, não Aê, ó Linda a traíra, hein Nesse cantão de brejo aqui Olha aí Bateu bonito, viu Vai Puta desgraça Não é, moçada Pegou no Monster Z 60 de novo Comecei a usar o 60 Deu mais resultado que o 70 Corzinha azul Chegou a fugir da mordida Aí, ó Só ajeitar Que ele tá pronto pra outra Aí, ó Zero bala Pessoal Aproveitar Estamos nesse fundinho de grota Não tá ventando Vou mostrar pra vocês O equipamento que eu tô utilizando Hoje nessa pescaria, tá Essa aqui é a carretilha Shotokan Vocês já estão cansados de ver O que que eu opto Pra pescar de frog Na sujeira Midori 17,63 Beleza Ela é duas partes Fiquem tranquilos Que isso não é Problema nenhum É só vantagem pra vocês, tá Tô usando a linha RAT 027 Que é o que eu gosto de usar Pra frogs Na sujeira E Ela sendo um pouquinho Mais espessa Ela desgasta menos A chance de estourar É menor No atrito Com Com os galhos Tá Todo esse material Vocês encontram sempre Lá no Focanapesca.com.br Que é o site Parceiro do canal E com o cupom SFB5 Você tem 5% de desconto Beleza Então tá aí Tô usando outro conjunto Também Pra plug E também Quando aparece um tucunaré Que é a vara Saitama 16 libras Também tô usando Uma shotokan Aqui A linha aqui É uma 023 Já é um pouco Mais fina E No caso Eu tô usando Plug Ou shed E tal Aqui eu tô usando Camalesmo Free shed De 9 centímetros Mas eu peguei O meu tucunaré Na zigzarinha Tá É uma vara De 6 pés 16 libras Que cai perfeitamente Pra pescaria de tucunaré E traída também Tá Arremessa bem Eu já usei frog Com ela Vai bem também Só que a midoura É mais pancada Pra conseguir tirar Das estruturas O peixe Beleza Focanapesca.com.br Vocês encontram também Se você for lá Da região de Itapema Porto Belo O litoral catarinense Você encontra Na Biguá Pesca Também é meu parceiro Logista parceiro No canal Beleza Vamos lá Traz demais Primeiro a gente fisga Depois a gente negocia A saída Aí ó É isso que eu falei Primeiro a gente fisga Depois a gente negocia A saída Agora que eu quero ver Ui É boa Viu Vem por cima Vem por cima Vem por cima Vem por cima Aê Uhul Aê Primeiro a gente fisga Depois a gente negocia Vem cá garota Dá teu show Braba véi Nossa senhora Fui salvo Pelo snap Nossa senhora Rapaz Tu bateu Bonito Viu Boa Tá segura Vem pro lado de cá Vamos tratar Da bicha Rapaz Botou Pegou na língua Já era Olha aí O bicho velho Já pegou As dez Aí ó Coisa linda Quase cinquenta Eu chuto Vamos ver Aqui Eu tenho Um negócio Falcatrua aqui Vamos ver Nunca mais Que ele vai Pra dentro Agora Rapaz Não nem pra ver Aqui ó Quarenta e nove Agora que ele não Volta nunca mais Isso aqui pra dentro Porcaria isso aqui Viu Não compre Ai que boa Vai-te embora Boa garoto Ah Tchau.